Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é que uma live, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que eu tenho dois objetivos principais. O primeiro objetivo é a gente conseguir inspirar mais pessoas e mostrar para elas que é possível, sim, para qualquer pessoa seguir esse caminho de investir na Bolsa com tranquilidade, com segurança, lucrando tanto nas altas quanto nas quedas, com a maior previsibilidade possível que existe para o investimento na Bolsa. Não é aquela loucura de, meu Deus, é aposta, é cassino. Sabendo o que está fazendo, tem como lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. A gente conseguir tirar mais pessoas desse mundo da poupança, da previdência, de ter trilhões de reais que estão lá sendo queimados. Um dos objetivos dessa live é esse, esperar as pessoas para elas verem que realmente isso é possível. E outra coisa é a gente aprender com a jornada do Euler. O Euler, eu sei por alto, assim, um pouco da tua história, né? Eu vou pedir para tu contar um pouquinho para a gente, mas investiu na Bolsa a primeira vez em 2008, eu acredito, se eu não me engano, e teve uma experiência, depois voltou agora e, poxa, não tenho dúvidas que com a tua jornada a gente vai conseguir aprender muita coisa aqui. Então, eu quero, em primeiro lugar, Euler, te agradecer a disponibilidade de estar fazendo essa live comigo, porque dinheiro é um assunto que é tabu, a gente, às vezes, não fica muito confortável de eu falar sobre isso, mas de bom grado tu aceitou essa missão, digamos assim, para a gente conseguir ajudar mais pessoas, inspirar essas pessoas. Então, inicialmente, te agradeço de coração por aceitar o meu convite aí. Está ótimo. Show. Euler, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Qual é a ligação do Euler com investimentos? Se tu puder relatar, assim, um pouquinho de qual é a tua trajetória, o que aconteceu, que tu parou de investir, depois voltou, e até chegar ao ponto de como que a gente se conheceu. Certo, Vinícius. Bom, só um trechinho, assim. O tradicional que a gente conhecia era o quê? Poupança. Então, assim, às vezes, quando você chegava a deixar um dinheiro, assim, era na poupança. E aí, eu fiz uma faculdade, né? Fiz administração e lá, assim, tipo, eu fui apresentado para a Bolsa de Valores, né? Mas foi só um início aí que eu tive a curiosidade de ir. Isso foi lá em 2008, igual eu te falei. E só via na televisão mesmo, né? A Bolsa subiu tantos pontos, a Bolsa caiu tantos pontos. Daí eu comecei, né? Então, eu comecei ali naquela expectativa, né? De ganho rápido, que é o que a gente erra muitas vezes, né? Você esperar o ganho rápido. Então, dali, assim, eu comecei a investir, ganhei um certo dinheiro, mas sem conhecimento algum. E, igual você fala, eu fui atraído pelo preço da ação e não que ela fosse barata, né? Daí foi onde eu, o que eu tive de lucro, eu perdi esse lucro e ainda tive um prejuízo, né? Fiquei com a ação aí, diversos anos aí, na expectativa que ela fosse retornar o preço e nunca retornou. Eu acho que outro grupo adquiriu ela e daí foi só caindo. Aí eu vendi, porque aí eu falei, não, isso aqui já não vou aceitar o prejuízo. Então, assim, aí, de 2008 pra cá, parece que eu fiquei meio desiludido, parei de investir. Acompanhava, assim, por alto, mas tinha parado de investir. E aí, o ano passado, em março, com o advento lá da bolsa cair, E aí, parece que me estartou novamente. Falei, opa, caiu, vou começar a investir. Comprei umas ações, Petrobras, né? Por ser uma empresa, historicamente, assim, grande, tá na bolsa aí há muitos anos. Comecei lá e falei, bom, agora a internet também trouxe, né? Então, uma facilidade muito grande pra gente, eu fui procurar. E, por que pareça, você apareceu pra mim no Instagram. Falei, bom, vou acompanhar. E comecei lá naquela semana do Luxo Certo, se eu não estiver enganado. Acho que foi por março, mais ou menos? Foi março pra abril. No finalzinho. E aí, eu comecei a assistir a semana, e aí eu vi que o que você falava, Muitos investimentos que eu não sabia, sobre fundos imobiliários, Os fundos de doro, ouro, né? Que são os seguros que você fala, né? O próprio, a renda fixa, o tesouro direto, eu só ouvia falar, Mas não sabia nem por onde chegar. E aí, o que você falava na semana, eu falei, bom, é bem interessante esse negócio de lucrar, Tanto nas altas, quanto nas baixas, né? Eu tinha só, assim, pra investir, era só ações. E aí, ficava muito exposto. E aí, com as aulas, e assistindo, assisti todas as aulas, Falei, bom, tem um sentido bem grande nisso aí, né? Você tem um seguro que, bom, a ação subiu, O seguro vai estar lá te protegendo, mas vice-versa, Ela vai estar cobrindo ali um possível perca, Mas que você não está perdendo nada, né? É só aquela volatilidade mesmo da Bolsa de Valores. E daí, depois da semana, sem nada. Eu estava zero investimento naquela época. Comecei a investir só um pouquinho. Falei, bom, sem dinheiro pro curso, eu falei, Vou investir em mim, conforme você falou. Primeiramente, a gente tem que investir na gente, Pra depois, você começar a pensar em algum ganho, E investir com seriedade, né? Com segurança. E aí, falei, bom, vou, Paguei aqui, parcelei em dez vezes, E comecei a assistir as aulas, todas as aulas, Fui vendo sentido em tudo que você já tinha passado Na semana ali do louco certo. E, assim, desde a primeira aula até a última, Assim, só foi abrindo portas, né? Gostei demais. E aí, comecei a investir com base no que você havia falado, né? E, em pouco tempo, assim, já comecei a obter resultados. Em alguns meses, assim, o curso já se pagou. E até numa live aí, que você tava aí, Que o pessoal tava em dúvida, assim, Eu falei, ó, o valor do curso, Eu já retirei ele dez vezes a mais do que eu paguei no curso. Então, assim, foi extremamente importante aquele curso ali. E o investimento que eu fiz em mim, Assim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. E tô tocando o barco. Que legal, que legal saber, conhecer toda essa história. Tu falou umas coisas, assim, muito importantes, né? Muitas vezes a gente é chamado pra Bolsa Com essas promessas de lucro rápido, ganho rápido. E eu também, na expectativa de ter ganho rápido, De viver da rápida. Lá, quando eu comecei. E quando a gente, depois que a gente entende o processo Do investimento, acho que tudo fica muito mais simples. Quando a gente tenta o ganho rápido, Eu me sentia muito ansioso, preocupado, nervoso. Será que agora a gente fica olhando todo dia a oscilação? E aquilo ali não dá resultado, né? Não dá resultado. Isso só vai me dar resultado negativo com o passar do tempo. Porque a gente fica só, é que nem eu costumo dizer assim, Investir é, por exemplo, eu ir lá e plantei uma árvore. Que foi o processo que tu fez. Não tinha nenhuma semente. A primeira decisão que tu tomou foi o quê? Eu vou investir em mim. Porque eu tendo conhecimento, eu consigo multiplicar isso. Se eu não tiver conhecimento, eu vou ficar, Ah não, vou investir meu dinheiro e vou plantar uma semente Sem saber plantar semente. Não vai crescer água. Não faz muito sentido. E a tua postura, poxa, muito legal e parabéns por isso, Ela denota o teu resultado. Porque às vezes a gente acha que tem que investir o dinheiro logo na bolsa. Quando na verdade a gente tem que saber como investir, né? Ah, eu quero plantar uma lavoura de soja. Eu não tenho que plantar soja, eu tenho que saber como é que eu planto a soja. Eu tenho que aprender primeiro o processo, senão não faz sentido. Eu vou comprar semente, eu vou jogar, não vai dar nada. Eu vou passar ali e vai estar no mesmo lugar, né? Só que poucas pessoas têm essa prudência de fazer isso, né? Primeiro investir em si, mesmo sem ter o dinheiro para investir naquele momento. E aí entendem esse mecanismo. Opa, eu sei o que fazer agora. Pronto. Nunca mais dependo de ninguém. Agora eu sei o que fazer. E aí eu vou fazendo meus aportes mensais, vou investindo o quanto eu posso. E aí com o tempo eu vou aumentando aquilo, vou retroalimentando a máquina, ela vai multiplicando e aquilo vira uma bola da neve positiva. Agora se eu não sei o que fazer, ou se eu investir, por exemplo, só em ações, que era a visão que você tinha antes, né? Eu posso começar a investir num momento tipo 2010, que talvez seja o mesmo momento agora. E as ações ficam em queda por seis anos, eu não estou lucrando em lugar nenhum. O grande problema, a bolsa ela sobe caindo, né? Então a tendência de longuíssimo prazo é alta para ela, assim. Qual é o problema? Eu posso ficar cinco, seis, dez anos perdendo dinheiro, sendo que eu poderia estar lucrando em um outro lado, em um outro lugar, que aí vem o seguro, que você comentou, e pegando esse lucro para fazer um financiamento gratuito. Como assim? Não tenho muito mais dinheiro para investir, é o meu aporte mensal. Tá bom, eu pego um pouco do lucro disso que eu tenho aqui, que está subindo nas quedas, e compro o que está mais barato. Aproveitando essa oportunidade aqui. E como que eu sei que é uma oportunidade? Porque eu tenho conhecimento, eu investi em mim antes, eu tenho conhecimento para saber o que é bom e o que não é, né? E algo que me despertou, assim, é um caso prático, né? Às vezes eu falo sobre isso. Investir em ações não é simplesmente ações. Tem que separar o joio do tribo, né? Você passou por uma experiência que investiu e ficou... Sabe mais ou menos quantos anos esperando, ou quantos meses esperando a ação voltar, que não voltou? Ah, eu praticamente, Vinícius, eu fiquei até... Eu comecei a reinvestir o ano passado, 2020, 2019 que eu liquidei ela. 11 anos, então. Deixei lá, eu dei como caso perdido. Falei, deixa aí, já que eu não perdi, deixa aí. Derreteu, derreteu e acabou. Olha só, 11 anos. 11 anos, eu fiquei com ela lá. É por isso que é importante a gente saber onde investir, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, meu Deus, vou pegar as dicas, vou pegar o que estão falando. Calma, tem que saber onde colocar, porque senão, imagina, 11 anos, a tendência natural é as ações se recuperarem, só que algumas não se recuperam muito, nunca mais, né? E isso faz parte do processo. Não recuperou. Até a empresa que eu acho que adquiriu, até hoje ela tem, só que assim, o que eu vendi com muito prejuízo, o valor dela está praticamente o mesmo hoje, certo? Mas assim, foi... Desculpa, eu te interrompi. Não, não te interrompi. Pode ir, vai terminar. Assim, o que eu achei interessante aqui, igual eu te falei, eu comecei do zero novamente. Zero reais investimento. E assim, não tinha essa forma assim de, esse pensamento de investir. O dinheiro, às vezes, que você pegava, você gastava ele, porque não tinha esse conhecimento de investidor. Pensar a longo prazo, aquele que a gente já falou de querer ganhar o dinheiro ali, logo. E aí, igual você fala, pensou em Bolsa, é no mínimo cinco anos. Então, assim, aí foi onde eu estartei. Falei, não, vou começar a investir. E assim, o dinheiro que foi entrando, eu fui aportando, seria um dinheiro que estaria perdido, e gasto, né? A gente sempre acha alguma coisa para gastar, né? Sempre tem alguma coisa para fazer de casa, sempre tem alguma coisa, se a gente não botar... Sempre tem. E aquilo que você falou do dinheiro trabalhar por você, né? E não você trabalhar por dinheiro. Aí foi onde me estartou isso aí, para começar a investir, e a longo prazo, para ter uma renda passiva lá, quando chegar a hora de aposentar, que agora está bem difícil, né? E essa questão do investimento, depois que você aprende, assim, fica muito claro, né? aonde você investir, como é que você deve fazer para contrabalancear isso aí, igual você falou, você está com o seguro, ele está subindo, a ação está caindo, você vai fazer o rebalanceamento, você vai colocar ele no mesmo livro da balança, pegando a ação que está em promoção. Exato. A que ninguém quer, a que está todo mundo desesperado vendendo, a gente diz, tá bom, calma, pode ficar desesperado, eu vou comprar. É um erro crasso, assim, da gente, e leva a isso a gente mesmo. A ação está caindo, você fica desesperado, fala assim, nossa, está caindo, eu não vou comprar. E é o contrário, aí, está subindo, você fala, não, eu vou comprar, porque essa empresa, que a ação dela está subindo, aí é onde mora o erro, né? É, o maior erro é isso, a gente compra caro, vende barato e perde dinheiro. Perde dinheiro. E as pessoas se apavoram mais, porque elas se expõem numa via só, como eu já me expus, você já se expôs também, e visto só em ações. Poxa, eu estou vendo tudo derreter. Agora, quando eu tenho as antiações, os seguros, eu tenho outro lugar que eu estou lucrando. E se eu tenho outro lugar que eu estou lucrando, e isso aqui, quando sobe, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai, né? E vice-versa também. Eu não tenho só o meu aporte, eu tenho o meu aporte, mas esse lucro para eu encher o carrinho daquilo que está mais barato hoje, e que eu sei que tem valor. E quando isso virar, isso aqui começar a subir, eu vou ter uma maior quantidade para vender muito mais depois. É por isso que, mesmo tendo menos volatilidade, mudança de preço, oscilação no curto prazo negativa, implementando o método, rende mais a longo prazo. Porque a gente consegue ter esse financiamento gratuito aqui, né? Eu consigo ter esse lucro aqui, pegar uma parte dele, comprar muito mais daquilo que eu vou vender bem mais caro daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. e se eu passo pelas quedas, aí não tem jeito. Aí eu vou ter só o meu aporte. Eu não tenho esse ganho das antiações para eu incorporar no meu aporte e comprar mais aquilo que está caindo, né? E essa mentalidade vira a chave, né? Mentalidade de olhar o que está caindo e querer comprar. Demais, viu? Abriu totalmente a minha cabeça para investimento. Que legal. E assim, o bom que quando você aprende, que você aprende a olhar a carteira como um todo e não somente uma ação, um investimento, é onde você vê que seu patrimônio está crescendo. O próprio investimento que você fez, você está crescendo ele. Aquilo que você explica, da onde você retira dinheiro, né? Com coisas simples. O gasto do dia a dia tem como você reaver um pouco daquilo que você paga e reinvestir na sua na sua magar, nessa carteira de investimento. Isso aí é impressionante. Os fundos imobiliários, você pegar ainda que seja pouco no início, né? Você pegar aquele aluguel ali e reinvestir, você comprar, ah, não dá para comprar uma cota do fundo imobiliário? Não, esse dinheiro eu vou comprar uma ação, né? E isso você vai aumentando a sua carteira, aumentando o patrimônio. É muito interessante você aprender isso aí, analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário, onde, assim, eu nem sabia que existia um fundo imobiliário que tinha essa possibilidade do ganho mensal ali com aluguel, sem imposto. O que a gente sabia, eu já vi você falar várias vezes, investimento é o que? Comprar terra, comprar um imóvel e é totalmente ao contrário, né? Depois que você assiste o curso e começa a implementar, você vê que ali, assim, é um investimento, mas é um investimento que engessado, né? Você tem problema com vacância, né? Com problema com inadimplência, burocracia, manutenção, manutenção, e assim, já indo para um outro lado do investimento no fundo imobiliário, por exemplo, você vai ter só o pegar aquilo ali e aumentar o seu capital. Então, assim, isso aí foi um divisor de chaves, né? Virei a chave para começar, como você diz, é tardio, não, nunca é tarde para começar a aprender e a investir. Então, assim, foi excelente, eu jamais, assim, arrependo de ter comprado o seu curso, né? E assim, não é só o curso, as lives que você faz também, é, vou te falar, é um curso ali que eu aprendo, a cada dia que eu assisto, eu estou aprendendo, se eu tenho alguma dúvida, está ali o curso, está ali o contato direto que a gente tem com você, né? Para tirar as dúvidas. Então, assim, eu nunca tinha tido essa experiência e foi excelente. Que bom, que bom saber disso. E bem legal, assim, um negócio que você comentou, assim, bateu muito em mim essa palavra, mentalidade do investidor, né? Porque às vezes a gente acha, assim, o rendimento que cai do fundo imobiliário no começo é pequeno, a gente não tem a mentalidade ainda, a gente ainda está com a mentalidade do ganho rápido, quando a gente pensa assim, né? A tua mentalidade, você já entendeu, está vindo o rendimento, à medida que eu for aportando mais e que meu dinheiro for multiplicando, eu vou investir mais e vai vir mais dinheiro e cada vez eu invisto mais. Esse é o conceito da bola de neve, né? Às vezes parece tão distante quando a gente não está com a mentalidade bem setada, bem correta. Só que quando eu vejo que está uma bola de neve caindo na montanha e cada vez essa bola de neve fica maior, cada vez uma parte que, na hora que bater uma pedra que está rolando a montanha lá, que sair uma parte dessa bola de neve, que é o rendimento mensal, cada vez vai ser maior isso, porque a bola de neve está crescendo, né? E quando a gente não tem essa mentalidade, a gente acha, meu Deus, será que vai valer a pena? Será que não vai? Por isso que eu bato tanto no programa nessa questão da mentalidade, porque isso muda todo o jogo, assim, 100%. E tu comentou também na parte de outras formas de arranjar dinheiro para investir, né? E até tem ali um bônus que eu dou no programa, que é a parte de organização financeira, eu dou uma masterclass de renda extra, porque tem dinheiro a rodo. A gente tem dinheiro a rodo e não sabe. Tem. Às vezes a gente desperdiça e aqui e ali nem vê pra onde é que foi, só que a gente tem. A gente só não sabe enxergar. E qualquer pessoa consegue aportar todo mês. Qualquer pessoa. É só se organizar, né? É, porque, assim, às vezes você faz um compromisso pra você pagar com juros. Então, assim, eu já peguei essa ideia de que, assim, se eu posso fazer uma dívida com aquela parcela mensal, o porquê eu não posso fazer um aporte mensal, né? e aquela aula bônus que você cedeu, nossa, só ali dá pra tirar o valor do curso. De investimento. E, assim, até a minha família, minha esposa, fala assim, fala assim, nossa, agora você enxerga dinheiro em tudo. É cartão de crédito, é um abastecimento, é uma compra de alguma coisa que você vai fazer. os cashbacks estão aí pra te, né? Pra, pra... E o que que eu faço com esse dinheiro? Eu pego esse valor que, em tese, estaria perdido, né? Só que ele volta pra mim em cashback, já vai direto pra investir. Direto pra investir. Eu compro uma cota de um fundo imobiliário, eu compro uma cota de um tesouro direto, uma ação, dez ações, e aí a gente vai crescendo. Foi interessante. Que show, né? Esse é o propósito desse bônus da renda extra, é fazer com que a pessoa consiga custear com o tempo, com o passar do tempo, ela consiga custear todo o investimento no programa. Depois, o que vem é bônus, o que vem é lucro, né? E essa questão que tu comentou, assim, da aposentadoria também, né? A gente vê, e a importância de despertar pra isso, né? Quando a gente entende que investir é simplesmente eu ganhar dinheiro, eu multiplicar o meu dinheiro, não é ganhar, é multiplicar o dinheiro que eu dedico pra investir, que eu coloquei como prioridade, eu fazer o meu investimento, eu multiplicar isso sem precisar trabalhar mais por isso, que na prática é eu gerar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais, a gente enxerga que nunca é tarde demais. Por quê? Porque se eu quero ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, eu preciso começar agora. Ah, eu tenho, sei lá, eu já escutei de pessoas que é tarde demais com 30, com 40, com 50, com 60 anos, isso independe da idade, é muito do perfil da pessoa ela achar que é tarde demais, né? Mas sempre vai valer a pena desde que eu tenha essa mentalidade de pelo menos 5 anos se eu for investir na Bolsa. Se eu não for investir na Bolsa, tá tudo bem, posso investir em outra coisa, mas eu invisto de qualquer jeito, eu preciso investir porque essa é a lógica, né? Fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E às vezes a gente se mata tanto trabalhando para gerar dinheiro e quando a gente tem a possibilidade de gerar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, a gente posterga, deixa para depois. A gente fica empurrando com a barriga, né? Só que o INSS, a cada ano que passa, o rombo é maior. O 2019, 2020 eu não achei dado, acho que não saiu ainda. 2019 foi um rombo de 319 bilhões, vem aumentando quase 100 bilhões por ano. Onde é que isso vai estourar? Será que vai ser para sempre? Será que vai existir isso daqui a alguns anos? Então, a gente precisa ter alguma atitude. Provavelmente vai existir, mas talvez piore muito as regras, né? Com o passar do tempo. Então, a gente assumir essa atitude, eu não diria assim, nem que é algo bom, é algo necessário, sabe? A gente despertar para isso. E tem que ser por meio do investimento, senão a gente nunca vai poder parar de trabalhar nem um dia. É muito incerto, né? A gente não souber gerar dinheiro sem trabalhar. É muito incerto esse negócio do INSS. E também o que me estartou também foi a pandemia. De uma hora para a outra, assim, eu me peguei ali, vamos dizer, o que eu tenho de reserva? Se por acaso eu ficar desempregado, eu falei, bom, eu estou errado nisso aí. E só um detalhezinho, quando eu conheci você, eu estava lembrando aqui, você passava lá algumas pessoas falando, né? E aí, o que a gente fica a desconfiança. Eu falei assim, bom, eu acho que isso aí deve ser amigo dele, que deve estar falando para a gente comprar o curso. E hoje, eu me vejo aqui dando esse depoimento para você. Eu falei, assim, acreditei, né? Falei, porque assim, é muito esclarecedor. Aquela semana ali, para mim, foi assim, abriu uma luz, assim, que ficou fechada aí durante 12 anos, né? Verdade. Então, assim, para quem está acompanhando você, assim, o que eu tenho a falar é só isso. Acredita, acredita em você. porque hoje eu estou aqui. Ano passado, eu estava assistindo e eu ficava, assim, bom, esse pessoal aí deve ser um marketing, alguma coisa. E hoje, eu me vejo aqui, né? Dando minha declaração, meu depoimento, que assim, vale a pena demais. Só com aquela aula bônus lá, você paga o curso. implementando ela, isso aí é pequeno, né, Vinícius? Implementando a aula bônus, é só um passinho, a aula bônus, nem é o programa. A aula bônus ali, você já consegue tirar ao longo do tempo. e então o programa, você implementando ele, né, arrisca, aí, com esse olhar a longo prazo, que eu vi também, Vinícius, nesse um ano aí, que assim, com a minha mentalidade que eu tinha antiga, e eu vou falar o valor, que eu não tenho problema com isso. com essa mentalidade de querer ganhar rápido, eu deixei de ganhar 30 mil reais. E com pouca coisa investida. Então, assim, a partir do momento também, depois que eu vi que eu estava fazendo besteira, que eu, você fica, assim, né, com uma mentalidade antiga. Eu falei, não, vou seguir realmente o passo a passo aqui, e aguardando, porque igual você fala, é, se uma empresa, ela dura, gasta ali uns 3 meses, né, para lançar ali o balanço dela, por que que eu acho que ali em 3 dias, em 5 dias, o valor dela vai estar refletindo alguma coisa? Né, foi onde eu comecei a investir, e até hoje, assim, eu não fiz o rebalanceamento, porque eu falei, não, vou aguardar, vou só fazer nos aportes, né, de acordo com o curso, mas, e aí, foi onde eu vi que, quando você investe, e assim, já vamos fazer 12 meses, né, é onde eu vi a rentabilidade da minha carteira, de zero, é, pular para o ano passado, ali, até te mandei, para 89%, eu falei, se 10% já era excelente, esse aí foi, foi nas estrelas, né? E eu, eu vou ter que confessar uma coisa, cara, eu nunca mostrei a tua rentabilidade na internet, porque eu tinha medo, medo da interpretação das pessoas, porque já tinha me mandado, e assim, é algo que, eu confesso que eu fiquei com medo, as pessoas acharem assim, ó, meu Deus, é tudo isso? Não, pode, isso aí não é verdade, e claro que não vai ser uma média anual, 89% ao ano, pelo menos eu acredito que não, nunca vi isso acontecer, mas se alguns anos a gente tiver um grande ganho como esse, e poxa, tem um ganho desse, blindado das quedas, protegido das quedas, se alguns anos eu tiver um grande boom, eu consigo acelerar muito a minha velocidade de construção de patrimônio, né? Até eu estava comentando isso, se eu não me engano, ontem com o Renato, né? Que tem um fundo de investimento que é muito famoso, que é o fundo verde do Luiz Stolberg, ele é o conhecido como fundo multimercado do Brasil, o melhor, todo mundo que quer terceirizar os seus investimentos, quer botar o dinheiro lá, ele abre assim a cada dois anos, durante um dia, ele não fica sempre aberto, porque todo mundo quer botar dinheiro, eles não querem ter dinheiro. E por que que eles têm essa rentabilidade ultra acima da média? Porque em três anos, eles tiveram uma rentabilidade de 50%, de 60%, de 80%. Três anos, o resto foi normal. Então, quando eu consigo ter uma boa rentabilidade, em alguns anos eu consigo disparar isso, eu tenho uma rentabilidade acima, poxa, muito acima da média. Porque é, imagina, eu tenho a minha bola de neve crescendo, ela está crescendo, está crescendo, está crescendo em um ano, ela puf, ela dobra, ou não dobra, mas cresce 50%. Então, aí ela começa a crescer, não daquele volume anterior, mas agora de um volume bem maior, né? E se eu não perco o dinheiro nas quedas, eu consigo acelerar muito essa minha construção de patrimônio. E eu tinha medo, eu queria até contar isso, porque eu nunca tinha medo, mas como agora, a gente está conversando, o pessoal está entendendo todo o contexto, está entendendo que, está escutando isso e vendo o teu rosto, né? Porque eu acho que a verdade, ela é transparecida, não nas palavras, mas em como a gente fala. E, quando a gente tem essa conversa, dá para perceber a verdade. Mas se fosse eu postando um print, aí, não sei como as pessoas iam reagir. Então, eu ficava meio assim, até demonstrar essa tua rentabilidade. Não, eu fiquei surpreso, assim, também, com aqueles aplicativos ali, de acompanhamento da carteira, porque, assim, até então, eu não tinha acesso a esse aplicativo. Aí, que eu baixei, que eu baixei meus investimentos, e aí, fechou o ano, eu falei, poxa vida, eu fiquei surpreso também, mas, assim, vendo que, assim, eu estou no caminho certo, né? Não foi em vão ali, aquele investimento ali. É, eu tirei uma, uma base que, que essa pandemia, na verdade, ela me fez crescer, né? Com todo problema que está tendo, toda diversidade que está tendo aí, para mim, foi essa semente, que me fez crescer. E esse espírito, igual eu te falei, de investir, né? Eu tinha ali, uma parte ali do FGTS, aquele que a gente pode sacar anual, que, já peguei, já investi ele, que ali não ia ficar parado mesmo. Tem certeza que, é, tem certeza que se eu tivesse pegado esse dinheiro, eu já tinha gastado ele. E aí, é onde, aumentou o meu patrimônio, e, assim, é incrível ver, como é que, você aprende, que o dinheiro, realmente, ele pode trabalhar para você. Que, esse dinheiro aí, hoje, ele já, né? Eu já consigo reinvestir, o ganho que vem para mim, de dividendos, de ações, juros sobre capital próprio, então, todo aquele dinheiro que vem, que eu poderia gastar, aprendi, que ali, eu vou reinvestir ele. Essa interpretação, é difícil a gente ter, mas, eu acho que, assim, também, à medida que a gente, vai lá e se expõe, e começa a ter resultado, a gente consegue enxergar melhor, porque, é diferente eu falar, né? Por exemplo, eu mostrava a casa de pessoas, lá, quando tu assistiu os vídeos, e aí, será que isso funciona mesmo? Será que não é um cara lá, contratado, é um ator, um amigo? Mas, quando vai acontecendo com o teu dinheiro, eu acho que, fica mais nítido isso, né? É a mesma coisa que eu ter falado assim, imagina um elefante rosa. Dá para imaginar, mas se eu ter mostrar um elefante rosa, aí, é algo que dá para ver, né? E o dinheiro, cada real que a gente tem, investido, é a mesma coisa que a gente fechar o olho e imaginar uma fábrica. Dentro da fábrica, tem vários funcionários. Cada real é um funcionário que está trabalhando por mim. E o legal é que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não reclama, não entra com o processo trabalhista, e não pede férias nada. Ele só foca em trabalhar pela gente. E quando a gente vira essa chave, acho que passa, eu tinha essa dor. Some aquela, meu Deus, que dor que eu não vou poder gastar esse valor aqui, esse mês para investir. E a gente passa a ficar com vontade de investir, porque vê aquele negócio multiplicando, né? Eu não sei como é que era a tua relação com investir mensalmente antes. Se te doía isso, ah, vou ter que pegar uma parte da minha renda agora para investir, e como que é agora? Se tu tem prazer, assim, investir o dinheiro. Na verdade, é igual que eu te falei, antes, eu nem tinha esse foco de tirar um dinheiro. Eu não pensava nisso. É assim, é igual a gente sempre acha alguma coisa para gastar. Então, o dinheiro que entrava era só para gastar. E agora não, é igual você falou, parece que tudo que a gente vê, o extra, você fala, não, é investir para um futuro mais tranquilo. E assim, o que eu aprendi demais foi ver o investimento ali, não ficar com medo. É assim, eu sou bastante ansioso, mas assim, eu vi que com o método, assim, a gente tem uma segurança, né, de ver aquilo ali, igual assim, a ação está caindo, é a volatilidade normal da Bolsa. Né? Isso aí, pegando para o lado da ação, você pegando... Desde que seja, desde que seja uma ação bem escolhida, se for aquela lá em 2008, é verdade. Exato. Então assim, você aprender a analisar a ação, a empresa, foi onde eu vi que não é só o valor dela que importa. Né? Que se você pegar por valor, hoje uma oi da vida, assim, seria uma excelente ação. Né? Mas se você for estudar a empresa, é aí onde você fica com o pé atrás. Né? Que ali, realmente, ali você está expondo para perder dinheiro mesmo. E assim, aqueles ensinamentos ali de analisar a ação, procurar empresas que, baratas, pouco endividadas, que dão lucro, é onde você vai ver que, assim, o seu patrimônio está segurado. Né? Não é uma loucura de eu escolher o negócio para ganhar dinheiro. É um processo lógico e comprovado aqui e fora, inclusive nos Estados Unidos, que é o perfil de ação que mais se valoriza, né? Com o passar do tempo. É, e assim... E acho que isso dá mais segurança ainda, né? Eu saber o processo que eu estou escolhendo. Que meu dinheiro não está no lugar só que pode subir como pode cair. É porque senão você fica naquele achismo, né? O investidor de esperança. Você compra ali a ação ali de uma empresa, isso falando só em ação, né? É, e aí você fica ali, né? Torcendo para ela subir. Não, vai, 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 vai. Né? E aí você fica... E agora é isso aí? Fica agoniante, né? E igual você falando aí, eu estava prestando atenção do... Da turma nossa lá. Vi o Bruno, né? Que, se eu não me engano, é da mesma turma que tinha um pé atrás, assim, com... Investir e hoje também está voando, né? É gratificante. Turma 4, é gratificante. Realmente vale muito a pena. Que churro. E assim, a gente não deixa de aprender só com o curso ali. É igual eu estou falando, todas as suas lives, as aulas que a gente tem disponível ali. Qualquer dúvida, é só ir ali que você está com o livro aberto ali para pesquisar e para aprimorar os conhecimentos, né? É, eu gosto assim, eu faço o máximo esforço possível para gerar o resultado. O que eu tiver que fazer não tem problema. Tanto que até no fim do ano passado eu comecei a ir atrás de quem não tinha completado o programa. Porque eu tenho uma meta pessoal, eu quero fazer uma live sempre em alta com 100 pessoas. Essa é minha meta hoje. Quando chegar em 100, a gente aumenta. E eu vou fazer de tudo para que as próprias pessoas não desistam, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente se compromete, a gente deixa a bola cair um pouco, a gente deixa passar. E às vezes um empurrãozinho, várias pessoas começaram a implementar o aumento. Ah, não, vou terminar as aulas agora. Às vezes faltava só um start, né? E o que a gente tiver que fazer isso, o que a gente tiver que fazer para conseguir chegar nisso, melhor. Porque aí vão ser mais pessoas com resultado, porque no fim das contas o meu foco está nisso, né? As pessoas com resultado que eu vou poder vir aqui conversar e conhecer a história. como agora eu estou conhecendo a tua história. Então, o que a gente tiver que fazer, eu adoro incluir aula, mudar aula, tem o suporte direto, tem a comunidade, porque o nosso foco realmente está em ter essa segurança necessária para eu ir para a ação e aí indo para a ação, naturalmente, o resultado vem. Assim como se eu plantar a semente direito, naturalmente, vai chover, o processo vai chover e a árvore vai crescer. E tu comentou ali sobre crise, né? que essa crise, essa questão da pandemia foi algo muito bom para ti e, na real, eu sempre acho que é bom. A crise, a gente interpreta ela de uma forma diferente. A gente aprendeu a interpretar ela de uma forma errada, só que crise, qualquer tipo de crise, e claro que humanitariamente, nessa questão da pandemia, é óbvio que não é algo bom, né? Mas eu digo assim, mais uma questão de crise econômica. Ela sempre é uma crise e é uma crise, é uma transferência, é uma transferência de dinheiro de quem não está preparado para quem está preparado. Então, a crise, ela pode nunca nos afetar na vida. É só a gente estar preparado para a crise. Que a partir de agora, por exemplo, para a próxima, a gente já está preparado. Já tem uma reserva, por exemplo, já tem uma preparação, já consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, tanto nos teus investimentos quanto na tua própria vida pessoal, tu já tem uma preparação para a próxima crise, né? E a próxima crise, ela está sempre aí, pertinho. A gente não sabe se já começou, a gente não sabe se vai vir, a gente não sabe quando que vai vir, mas que vai vir, vai, né? E se a gente está preparado para isso, nossa, acho que nada, nada, se eu estou preparado, nada não tira o sono. E tirar o sono, eu acho que é o maior sintoma de quando a gente está desconfortável com algo na vida, né? Se eu não consigo dormir bem por algum motivo, alguma coisa está errada, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. E, Euler, como que tu te sente hoje? Pensando assim, no Euler, talvez em 2008, talvez em 2019, não sei, e hoje, o Euler hoje, enxergando, olhando para a Bolsa de Valores, como que você se sente investindo assim? Ah, hoje eu me sinto, sim, a segurança é 100%. aprendi assim, o emocional é que manda muito na gente. Para mim, aquilo que você fala, notícia, ela é só especulativa. Então, eu aprendi o emocional, de olhar o momento, que aquilo ali, se fosse outros tempos, há uma notícia ali, a Bolsa caiu. Nossa, já estava louco para vender, e hoje eu passo, sim, tranquilamente, porque eu vejo aquilo que você ensinou. Está caindo a Bolsa, mas o meu seguro está ali, contrabalanceando ali. Então, assim, aquilo é só especulação. Então, assim, o emocional ali que a gente trabalha, foi assim, fundamental, é aprender a enxergar os investimentos como um todo, e não só um lado. Porque, realmente, se você olhar só um lado, você vai ficar desesperado. Mas, se você olhar como um todo, você vê que, assim, mesmo caindo, você está ganhando. Você não está perdendo. Isso aí é interessante. E está sempre alto, então, meu olhar. Sempre alto. Então, assim, hoje é 100%. Hoje eu me vejo, assim, com a capacidade de investir 100% daquilo que, lá em 2008, ainda bem que eu fui apresentado, assim, que foi um tombo que me fez erguer agora, que, assim, não foi de todo em vão. Eu não jogo para esse lado também. Mas, assim, eu vi que a gente precisa ter conhecimento, ter conhecimento, e ter, assim, mentores que dão caminho para a gente também. No caso, aí está sendo você. Então, assim, pode ir com certeza que vai ter resultado. É um processo natural, né? E, esse negócio de não acontecer em vão, eu também acredito muito nisso. Eu acho que tudo acontece por, sinceramente, eu acho que tudo acontece por um motivo. e eu prefiro que a perda venha logo do que demora, porque, às vezes, a gente começa bem, até tem casos de alunos do programa que venderam um apartamento, botaram na bolsa, perderam metade. Imagina assim, poxa, estava ganhando, estava ganhando, deu confiança, vendeu o apartamento, colocou lá, puf, perdeu metade. E não voltou, não foi assim, perdeu e voltou, as ações subiram. Não voltou. Sabe, quando a perda, ela acontece, às vezes, é uma mão te segurando, para que você vai fazer bobagem. E aí a gente para, e aí a gente desperta, para talvez na hora, talvez depois. Isso aí, eu acho que é uma questão que tem que acontecer na nossa vida. E se passou na tua frente, em 2020, ou na tua cabeça, e aí você foi procurar na internet, aí a gente acabou se conhecendo, e aí acabou, naquele momento despertando, essa era a hora, não era antes. Essa era a hora. Talvez a gente amadurece em relação a algumas coisas em um determinado momento. Talvez esse era o momento certo. e todo mundo que já teve uma perda, a perda sempre é parte do processo. Ou a gente aprende com os nossos erros, com as nossas perdas, ou com as perdas de outras pessoas. Quem nunca perdeu e não quer perder, ótimo. Tenha mentores que você, com certeza, vai direto para o resultado. Aquele sozinho é normal, vai ter várias perdas, vai perder, 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 até achar o caminho, como eu. Eu demorei mais de quatro anos para encontrar o caminho e perdi muito dinheiro. Talvez quem vai sozinho vai perder por dois anos. Talvez vai acertar direto, vai saber. É verdade. Mas é muito mais fácil, rápido e lucrativo e com o caminho, com uma rota clara. Isso economiza dinheiro e economiza saúde mental. Porque na minha visão, quem não sabe 100% clareza total do caminho do que está fazendo, não vai dormir tranquilo, vai ficar enfurnado aqui olhando a notícia todo dia, vai ficar sempre nessa insegurança, a gente se comendo por dentro para saber o que eu faço agora. Meu Deus, vai subir ou vai cair? E aí a gente olha um investimento que está caindo, a diferença, né? Legal que tu comentou isso. Quando antes olhava um investimento em queda, dava vontade de disparar. Hoje, quando olha investimento em queda, zero estresse. Por quê? Se eu olhar individual, ele está caindo. Poxa, o pó está caindo muito. Eu, por exemplo, tenho uma ação que está caindo 35% mais ou menos agora. Meu Deus, qual é a minha preocupação? Zero, porque eu estou sempre em alta igual. Eu tenho as outras subindo, eu tenho outros investimentos subindo e quando eu tenho esses outros investimentos em alta e eu sei que aquilo é um bom investimento, eu vou lá e compro mais. Eu não me desespero, né? E a gente olhando a rentabilidade como um todo, a gente vê zero estresse. Caiu a faca, estou cortando lá a carne, caiu a faca, só que não me machucou. Simplesmente. Porque caiu normal. É a liquidação, né? É uma liquidação que você está tendo. Essa ação aí é uma black friday. Se está dentro do método, opa, está na hora de eu comprar e aguardar, porque a hora dela vai chegar. Exatamente. Se ela está dentro de todos os critérios, não tem por que ter medo. E pode ser que alguma dê errado. Não tem problema se alguma der errado, a empresa piorar. a gente vai estar bem diversificado justamente para não ser afetado por isso, né? Essa diversificação, viu, Vinícius? Diversificar, assim, foi o ponto-chave também. É não colocar os ovos da galinha num cesto só. Então, assim, foi onde eu errei também de pegar todo o dinheiro que eu tinha na época e, assim, aquela ganância, né? Vou investir só aqui. Na pimentinha da vez. Você aprender a diversificar também é onde te dá essa tranquilidade e segurança. Porque, assim, 10 empresas, 15 empresas que você investe, não é possível também, né? Que 10, 15 empresas vão falir ali nesse período. Não, não. Então, assim, não tem como. Você aprender a diversificar também os seus investimentos é onde traz, assim, a total tranquilidade ali igual você falou. Então, assim, eu aprendi muito com isso também. Diversificar os investimentos. Essa é meio que a essência do método, né? Porque a gente diversifica em vários níveis. Diversifica em números de ativos ali, de ações, de fundos imobiliários, setores, em investimentos diferentes. E isso tendo uma combinação lógica entre eles, um entrelaçamento, né? Não dá pra ser um investidor metralhante. Ele vai sair metralhando, eu vou investir um monte de coisa pra ver o que dá certo. Mas tendo uma lógica ou entrelaçamento ali, isso vai gerar muito mais resultado, né? E que legal que tu conseguiu perceber que isso realmente é responsável por grande parte do resultado e da segurança que a gente tem pra investir, né? Porque uma coisa tá atrelada à outra. Se, na minha visão, não vale a pena nenhum resultado pontual, se eu... Aquilo reflete negativamente na minha vida. Na minha cabeça isso não faz sentido. Eu ter algum resultado sendo que eu tô sendo consumido no dia a dia por estar tendo aquele resultado. aí eu tenho uma vida... Desculpa o termo. Aí eu tenho uma vida de merda. Porque eu tô passando ali, tô vivendo, tô me colocando numa situação ruim, até pro meu psicológico, pra mim, no dia a dia, em troca de algo que eu vou ter daqui a alguns anos. Aí eu tô trocando um tempo pelo outro. Não faz sentido. Eu tô sofrendo hoje pra ter algo bom amanhã. E a gente acostuma... Bem que tu falou aquela questão da memória, né? Do nosso comportamento. A gente acostuma ter esse comportamento. Então, depois de um tempo, fica natural a gente se mutilar acompanhando notícias, se mutilar, vendo a dica da vez. E isso se torna natural e a gente... É difícil parar depois. É um processo que não é simples. Eu vejo alguns colegas meus que investem também e não investem com essa mentalidade. Assim, eu vejo o desespero deles, sabe? e aí eles falam assim pra mim nossa, tem que vender porque tá caindo, tá derretendo. Eu falei assim, calma gente, não é assim. Eu falei assim, e aquilo que você me perguntou como tá hoje, assim, me deu uma segurança tão grande compartilhar aqui com você que hoje eu... assim, me deu uma segurança que hoje eu criei uma carteira pra minha mãe. que o investimento dela era só em poupança. E aí, não tinha aquela visibilidade que você passou. Você fica só assim, a poupança tá te dando X% anual. Só que a inflação tá comendo dinheiro. Então, assim, a rentabilidade, você não tá tendo rentabilidade, ela tá negativa. Tá negativa. Então, assim, foi onde eu aprendi também e falei assim, não, vamos começar aqui porque ela é mais idosa, então, assim, tem um pé bem firme, né? Falei, não, vamos aqui, vamos aos poucos, eu vou te mostrando como é que é. E, assim, comecei, montei uma carteira pra ela e eu acompanho e, assim, o que ela tirou com o montante que ela tinha na poupança, então, assim, hoje eu já vejo na carteira que, nossa, não dá nem pra falar. o que já rendeu já. Não dá pra comparar. Então, assim, o método te traz essa confiança por isso. Então, assim, já comecei até a partir pra uma outra carteira, né? Pra acompanhar, porque eu vi que é uma coisa certa. Né? Assim, o aprendizado ali, assim, até quero futuramente entrar na mentoria Lince, né? Que ali tem certeza que vai ser pra crescer mais ainda. A galera que não sabe a mentoria Lince, ela é um passo depois do programa, tá? A gente tem uma mentoria em grupo. O primeiro passo é o programa Investidor Sempre Alto, onde tem absolutamente tudo o que qualquer pessoa precisa pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Aí a mentoria é um grupo de acompanhamento que eu tenho, que é só pra quem é aluno, não tem como entrar quem não é aluno. E vai ser um prazer ter recebido lá, Euderno, de verdade. Com certeza ali o foco é a gente conseguir acelerar ainda mais esse processo, o aprendizado e o resultado. E dar mais tranquilidade de que tudo tá sendo feito da forma certa, né? E olha que legal isso, né? Às vezes a gente fica meio com medo, eu tive esse medo, né? Eu não tinha ninguém perto de mim que investia na bolsa. Ninguém, eu não conhecia ninguém. Eu fui a primeira pessoa da minha família a mexer com esse tareco de bolsa de valores, com esse negócio aí. E olha que legal, tu já tá conseguindo influenciar colegas de trabalho, a tua família, a tua mãe, e fazendo isso da forma certa, a gente consegue destruir um pouco dessa mentalidade errada sobre a bolsa e das atitudes erradas sobre a bolsa. Mas tu tá sendo a pessoa que tá... É o precursor da tua família, que com certeza vai ajudar muita gente e outras gerações, né? Ajudar que elas consigam o quanto antes começar a investir entendendo que esse processo é simplesmente ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. E é legal ficar sendo um precursor, né? Meus filhos, eu já tô plantando a semente neles. Falei assim, ó, tem esse caminho que, assim, é o que eu não tive. Investimento, igual você já falou, e o investimento que eu tinha pra mim antigamente, igual eu te falei, era imóvel. Assim, o investimento era imóvel. Era assim também. Né? Então, assim, já tô começando a plantar essa semente e, assim, eu não sei em percentual, mas eu vi que, assim, aqui no Brasil, assim, o percentual de pessoas que investem, né, na Bolsa, por exemplo, é quase que irrisória. Não chega nem a 2%. É, em relação aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, lá, o pessoal investe muito mais. Aqui não é nem 2%, lá é 60%. Pois é. Olha a diferença que é. Né? E eu, Leandro, como que tu enxerga, assim, o reflexo? Já deu uma pincelada, mas não sei se tem alguma visão clara disso. Como que tu enxerga esse resultado que tu tá tendo nos investimentos, o impacto disso na tua vida? Assim, é segurança. Segurança e visibilidade, né? Hoje me traz, assim, a segurança daquilo que você já falou. Hoje eu já consigo enxergar, assim, lá na frente em viver da renda. O dinheiro, assim, ele trabalhar pra mim. Né? Porque antes não tinha, assim, visibilidade nenhuma. Hoje, assim, já me traz uma segurança que eu vejo, assim, que só tende a crescer. É, eu, assim, foi excelente mesmo. Eu jamais, assim, arrependo zero de ter começado novamente. É, foi um recomeço, né? Algumas pessoas parariam. Algumas pessoas parariam, mas decidiram não parar e de novo, poxa, que legal que tá dando certo. Não que deu certo, deu a passada, né? Mas que é um... E o legal é que isso é um começo, né? Um recomeço e é só o recomeço, né? A gente vai conseguir fazer isso por meses, por anos aqui à frente e esse patrimônio vai crescendo, essa bola da neve vai crescendo e os resultados recém começaram a vir, né? Isso que é muito legal. Teve alguma coisa na hora que foi entrar lá no programa, foi te inscrever, alguma pulguinha atrás da orelha que te dizia, fora a questão dos atores lá do vídeo, que te dizia, assim, não entra no programa, deixa pra depois ou não é agora ou não sei. Tinha alguma pulga atrás da orelha lá? Não, assim, eu fui... Aquela semana do look certo ali ela foi crucial pra mim. Eu falei, não, eu gosto demais, né? Dessa parte de investimento, assim, e assim, eu vi que era uma oportunidade que eu não poderia deixar escapar naquele momento. e assim, a partir do momento que eu me inscrevi, comecei a assistir as aulas, eu vi que realmente eu não tinha feito uma escolha errada. Então, assim, fiquei só com aquela dúvidazinha ali, mas depois da semana eu vi que, assim, eu tinha que ir pra frente. Eu falei, bom, eu já fiquei tempo parado demais. Agora eu tenho que ir que realmente ir atrás do que eu gosto. Eu gosto, eu sou bastante arrojado. Eu já até te mandei a forma da minha carteira, assim, eu sou bem exposto à renda variável, mas sabendo que tem um seguro ali, né? Não é em vão. Então, assim, eu sou bem arrojado. Eu sou muito arrojado. É natural que tenha essa diferença de resultado também, né? A super rentabilidade, quem sabe num ano diferente, a depender da configuração vai ter uma rentabilidade menor, mas é natural. Isso é de perfil também. Não tem problema. Então, assim, fora foi só um pensamento, mas, assim, depois da semana que eu vi que eu já comecei até a analisar a ação só na semana que você tinha passado. Eu nem tinha entrado no curso, que aí você já passava ali a analisar uma ação. Eu falei, igual eu já te falei, se eu tivesse conhecido você alguns anos atrás, hoje eu estaria muito melhor ainda. Com certeza. Poxa, que legal. E uma pergunta final, assim, Euler, para a galera que está decidida em se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, que dica tu daria, assim? Uma dica ou duas, não sei, do que fazer ou do que não fazer. Que dica tu daria para essas pessoas? É igual já nas conversões, assim, é investir, a própria palavra é investir. Você está investindo em você mesmo. Então, assim, comece a investir em você e pode ir sem medo, porque, assim, o que você está assistindo agora nesses dias vai te abrir um leque, assim, de conhecimento tem certeza para a vida inteira. Vai estar sempre alta com certeza. Então, assim, você vai aprender a investir e a primeira coisa que você está fazendo é investir em você. Então, assim, a dica que eu dou é comece investindo em você que, assim, o resultado ele é 100%. eu não tenho o que reclamar e, assim, só tem a indicar mesmo, porque vale a pena. Não, não, momento algum, assim, eu vi que eu fui por um lado errado. Investir em conhecimento é o que a gente tem que ter, né, para não tropeçar, cair e desistir na frente. Então, assim, foi um primeiro passo que eu que dei e, assim, eu indico de olho fechado. Pode ir em frente que vai dar tudo certo. Ah, que show, Olero. Poxa, Olero, muito obrigado por esse bate-papo. Passou uma hora que nem vi passar só uma hora. Prazerzão ter conhecer, conversar contigo, conhecer toda a tua história, toda a tua jornada, né, que a gente consegue ver, assim, com clareza uma transformação gigantesca desse último ano e eu fico muito feliz e muito grato pela tua confiança em ter entrado no programa e por ter implementado, ter ido pra ação porque aí o resultado vem e hoje tá conseguindo ser o ator de hoje e inspirar várias outras pessoas. Eu já pensei isso de outras pessoas também. Isso é normal a gente pensar. Mas a gente tá conseguindo inspirar várias outras pessoas a conseguirem começar a transformar a sua realidade, né? Enxergando a Bolsa de Valores de uma forma diferente como é que é taxada por aí e eu não tenho dúvidas que muita gente vai sair daqui inspirada e a gente aprendeu muito contigo nesse bate-papo aqui. Eu desejo tudo de bom, te agradeço de novo a tua disponibilidade e a gente tá junto é só o começo, né? O que precisar é só mandar uma mensagem lá que a gente vai falando. Ah, tá ótimo, eu que agradeço. Igual tu falou, assim, passou essa hora nem percebi. eu tava meio receoso, né? Ali, mas eu vi que foi excelente mesmo o bate-papo e, assim, a gente tem que inspirar mesmo, né? A gente tem que ser inspirado e inspirar as pessoas mesmo porque o mercado ele tá aí só pra te escravizar. Então, isso é libertador mesmo. A gente tem que libertar muita gente e é bem isso, né? A lógica do mercado financeiro é essa, é causar dependência. O nosso foco é justamente o contrário. É gerar independência porque todo mundo consegue. Consegue. É só ter conhecimento que consegue. Te agradeço demais. E tamo junto aí e vamos pra cima. E tamo junto e vamos pra cima. Um abração aí. Tudo é bom, Eulê? Bom domingo. Abraço, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau, tchau.